Tá bom? Então fecha os olhos. Tá bom, vou fechar. Pode abrir. Kaylee, eu voaria até a lua por você. Obrigada. Não acredito, você é um amor. É. Ah, isso não é tudo. É comida espacial? É, selada a vácuo, congelada e direto da academia espacial. Ai, meu Deus. Eu achei que seria um bom treinamento pra quando você for uma astronauta. Eu tenho meu próprio saquinho de líquidos espacial. Então, feliz aniversário pra nós. Saúde. Acho que isso não acontece em gravidade zero. Não. Fala sério, agora não. O que foi? Olha, o meu amigo tem um peixe doente, o Bolhas. Bolhas? É, ele não pode esperar. Eu sinto muito. Tá bom, se é realmente importante. Eu te mando mensagem assim que puder, tá bom? Eu não vou demorar. Tá bom. Ai, gente. O que tá rolando? São as coordenadas que a senhorita Morgan e a Shelby enviaram. Não há ninguém à vista. Beleza, eu tenho que voltar pra Kaylee. Ah, vocês são todos horrivelmente fofos. Mas eu tenho que comparar aquele que quiser ser meu namorado. Valeu, mas... Não, obrigado. Eu acho que eu falo por todos quando digo que... É hora de mortar! Tiro Charger! Pronto! Tiro Chargers, ativar! Renegisar! Vá! Viver o poder! Viver! 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 Acabem! Acabem! Viver! Viver! Tô cansada, desciosa, sem cara. Vamos cobrir eles com a minha maquiagem, pedras bambas. Eles ficaram moles como uma lesma. Olá, meninos. Transforme eles e acabe com eles. Vamos ver o que acham disso. Que lindos. Mas... O que aconteceu? Eu estou fraco. Deve ser essa maquiagem. Peguei parte do poder deles. Eu vou dar a você, a você e a você. Lindos. Agora ataque! Ser nossas cores. Esse tem força de homens nas cavernas. Nossa, eles não estão para brincadeira. Estão usando o nosso poder contra nós. Da cabidu. Nenhum dos Ranges parece interessado em ser meu namorado. Pelo menos eles estão fracos. Mas eu ainda estou sozinha. Não, não, não. Bebe! Ah!